1x8 aí, a gente tem ali a nacionalidade de cada competidor e o nome do atleta na água destacando na raia de número 6 o César Cielo do Brasil e o Bruno Fratos na raia de número 4 ele que fez, quebrou o recorde do campeonato, por isso tem o melhor tempo de balizamento e vai nadar na raia número 4, ele fez 22 e 17, em 22 segundos, 17 centésimos a prova do Bruno que não aliviou, né? o César Cielo deu uma administrada, meio que soltou e só garantiu a sua vaga aí na decisão os atletas vão entrando, inclusive atleta passando ali, passou com a camisa da seleção argentina de futebol, tem dois argentinos na piscina, na raia 2 o Federico Gramic e o Lucas Del Piccolo na raia de número 3 vamos então conhecer aí os atletas, de pertinho pra você, um a um, os competidores começamos na raia de número 1 com o Juan Manuel Romanos, atleta da Colômbia lembrando que a prova dos 50 metros livre, a largada de um lado da piscina desse lado aqui eles vão se posicionando, tá aí o Juan Manuel Romanos tá aí o colombiano e a chegada do outro lado da piscina, prova rapidíssima, não tem virada na raia de número 2 raia de número 3 pro Lucas Del Piccolo, também argentino e aí vai aparecer o brasileiro com o melhor tempo pra essa prova o Bruno Fratos ele conquistou o tempo de 22 e 17, recorde do campeonato na raia de número 4 pro Bruno Fratos depois na raia de número 5, o José Gabriel Alves ele que é atleta uruguaio e aí aparece ele, tá aí o nosso recordista mundial, tá aí o nosso maior atleta o nosso maior nadador de todos os tempos o César Augusto Cielo Filho, o Cezão na raia 6, o Oliver Eliott Banados na raia 7 e pra fechar na raia de número 8, o Rodrigo Cáceres Acosta atleta do Uruguai é hora de César Cielo na piscina aí um momento de concentração do nosso campeão mundial do nosso campeão olímpico do nosso recordista mundial nas provas de 50 e 100 metros livre ele vai se concentrando ali tem o Bruno Fratos que mostrou muita força nas eliminatórias e também já tem índice olímpico é um dos nossos grandes nadadores da atualidade, hein Bruno Fratos eu acho que rola 21, hein? vai pra casa dos 21 segundos? vamos ver, Bruno Fratos fez 22 e 17 tem Cezão na piscina César Cielo pra água na raia de número 6 é o terceiro de cima pra baixo do vídeo da esquerda pra direita e pra você o Cezão vai largar, claro, forte demais e agora ele vem em busca do título sul-americano ele já vai despontando lá no alto do vídeo na primeira colocação vai sobrando vai com meio corpo de vantagem vem pra vencer o César Cielo Bruno Fratos força ali na raia de número 4 o ouro vai ser do Cezão bate na frente é ouro pra César Cielo e vai pra 21 segundos, sim 21 segundos 85 centésimos a marca do César Cielo ouro pra ele dobradinha brasileira Bruno Fratos com a medalha de prata e olha o torcedor soltando a voz e o Cezão pede o grito o Cezão quer ouvir a galera gritando o nome do César Cielo campeão sul-americano agora do 50 livre mais uma medalha de ouro pro Brasil e o tempasso dele veja só lá à esquerda do vídeo primeiro colocado raio de número 6 21 segundos 85 centésimos tá aí o Cezão ouro e prata pro Brasil e o bronze foi pro Federico Grabrit da Argentina é muito bom muito bom resultado a saída você pode ver a saída do Cielo foi espetacular principalmente as primeiras pegadas na água você vê que o Cielo na rainha número 6 ele sobe já à frente de todo mundo e na chegada ele tá aí em cima do vídeo ele com essa toca inovou na toca Cielo e realmente não deu outra 21.85 é o melhor tempo do mundo em 2012 supera o Nathan Hendrick era 21.94 Cielo é o melhor do mundo no 50 borboleta e agora no 50 livre e um detalhe o Bruno Fratis olha ele procurando o tempo ali querendo ver o tempo legal essa tua cabela Cielo Bruno Gosselin pois é Moreno no primeiro dia o Cielo se surpreendeu quando a gente falou que ele fez o melhor tempo do mundo no borboleta e agora de novo você fez o melhor tempo do mundo esse ano que era o seu objetivo você chegou dizendo que queria melhorar a marca de Missouri e você conseguiu e melhorou bem o Bruno também melhorou o tempo de de manhã então os dois eu diria estão satisfeitos e muito aqui olha eu acho que a gente está caminhando para se Deus quiser fazer essa mesma dobradinha lá em Londres acho que na progressão aí de competições que a gente tem aos tempos que ele está fazendo aos tempos que eu estou fazendo acho que dá para sonhar alto assim hoje a sensação foi melhor do que o tempo acho que eu estava um pouquinho mais rápido que isso mas não descansei muito dessa competição e é sempre bom estar mandando uma mensagem para os adversários então mais uma prova com o melhor tempo do mundo e espero que o pessoal aí começa a ficar mais esperto com a gente fala um pouquinho dessa torcida você que já vê Belém muitos anos atrás quando era jovem ainda é jovem mas enfim o campeonato infantil você tinha dito e agora continua com essa torcida muito bacana parece até um jogo de futebol parece até um gol na copa do mundo então a gente está tentando aproveitar o máximo e absorver isso aí nesse momento que a temporada não está tão boa para a gente nadar rápido ainda essa energia extra está ajudando o Marcelo que hoje ainda nada 4% em média e vamos ouvir uma palavrinha do Bruno que tinha feito 22-17 baixou para 22-13 acho que eu estou meio que nem o Cezão a sensação que estava nadando mais rápido do que eu realmente nadei mas sem raspar sem descansar é difícil nadar qualquer prova o importante é que nem ele falou também a gente está começando melhor do que começou no passado já muito bem situado no ranking mundial então a Olimpíada vai ser bem boa bons fluidos para Londres Moreno obrigado e parabéns legal, legal os dois